E para mostrar que não foi somente os Estados Unidos que imprimiram dinheiro, olha só o nosso governo, o nosso Banco Central também imprimiu dinheiro a rodo. Aqui, o Money Supply, o M2, prefiro ver o M2. Em 2020, havia 3, 3 não sei quantos milhões de reais aqui, a quantidade de dinheiro em circulação. Então havia essa conta de 3 aqui. Aí, em dois anos, em 2022, dois anos depois, mesmo coisa que o Fed, foi para 4,5. O que significa isso? De 3 para 4,5 são 50%, né? Porque metade de 3 seria 1,5. Então 3 mais 1,5, 4,5. E você ganhou de aumento, ou em qualquer tipo de investimento que você fez nos últimos dois anos, 50%? Não, não, não. Mas a inflação nossa no Brasil, estão dizendo aqui que nossa inflação é 5%. A inflação real de impressão de dinheiro foi 50%, mas a nossa inflação é só 5%. E se pegarmos de 2020 até agora, de 3 para 5, dá mais ou menos 65%, alguma coisa assim. Então temos aqui um aumento de impressão de dinheirinhos em 65%. Essa foi a verdadeira inflação, mas não entra na conta. É por isso que quando a gente olha esses gráficos, o Brasil mostrando que tem apenas 5% de inflação e o governo pagando quase 14%, a gente vê que está tudo de ponta cabeça. O único país no mundo a dar um verdinho aqui, nessa magnitude, 8%. Você deposita seus dinheirinhos no banco, ganha 8% em relação, descontando a inflação. E a inflação nossa é esse número aqui. Tudo é reduzido em um único número. E é por isso que podem haver essas modificações. É por isso que pode recontar novamente a inflação. Quando você reduz a um único número, fica muito mais fácil manipular qualquer tipo de conta. Então aqui estamos vendo claramente que o nosso país tem apenas 5,8% de inflação. Parabéns aí ao nosso país. E temos os Estados Unidos com 6,4% e a taxa de juros em 4,6%. E eles já estão desesperados. Precisamos aumentar um pouquinho mais a taxa de juros. Está negativa em relação à inflação. E lá é complicado. Aumentar um pouquinho já destrói o mundo. Aqui no Brasil não. Damos 8% de presente. Por que será que o governo dá 8% de presente e o Banco Central dá de presente 8% a mais do que a verdadeira inflação? Porque a verdadeira inflação não é esse numerozinho que está reduzido aqui na tela. Então pelo mundo todo a inflação está aumentando. Por que? Imprimiram dinheiro sem parar. Não somente os Estados Unidos, mas nosso país também imprimiu. 60% dos dinheirinhos. Pergunte para o seu político de estimação. Aquele lá que você consegue cutucar e falar. Meu, você sabia que imprimiram esse dinheiro a rodo? E você sabia que esse dinheiro vai para as contas daqueles que trabalham apenas 3 dias por semana e 3 semanas por mês? E tem tudo pago, mordomias, cartões corporativos, andam de avião à vontade e quando tem a votação eles nem vão lá votar. Nem aperta o botãozinho. Então, ao invés de trabalhar apenas 3 dias por semana, o certo seriam os políticos brasileiros trabalharem 0 dias por semana. Aí sim ia ficar bom, porque pelo menos eles não atrapalhariam o que a gente está fazendo. Então, vamos lá.